Vem com Juliana Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu casse Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Você é meu casse Te amo demais Te amo demais Você é meu casse Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Só pra você Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei